Supergirl, quinto episódio da sexta temporada. Episódio titulado Mulheres de Confiança. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus guais, Nuno falando aqui, e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse sexto episódio da quinta temporada de Supergirl, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like. A gente se empolga aqui acompanhando o canal e acabo esquecendo de deixar esse vídeo do like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe seu like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de quatro anos aqui que eu trago vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trevas e centenas de outros vídeos de conteúdo nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações que vocês se realizarem toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser, assim vocês não vão perder nada. Vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Esse episódio aí dessa semana de Supergirl foi interessante, cara, porque, na verdade, o episódio todo foi em flashbacks, né, que a gente deu, acho que o David deu mais um background ali para o personagem da Lena Lutton, né, e a gente entendeu o porquê realmente desse, ela está irredutível com a cara, né, ele achando que a cara atraiu e tal. A gente conheceu mais da Andrea Rojas, né, que era amiga da Lena desde o colégio interno, cara, entendeu? E foi mostrando as cenas da Lena, né, que ela queria salvar, na verdade, porque o irmão, ela já tinha aquela ideia de que o Lex Lutton, né, ele tinha uma obsessão com o Superman, ele queria matar o Superman a qualquer custo, e ela tinha medo que pessoas inocentes acabassem morrendo nas mãos do Lex por conta dessa obsessão dele, né, e ela ia fazer de tudo para poder parar o irmão. E ela tinha o conhecimento de uma lenda, uma lenda, né, que era um medalhão aí de... Como é que é? Alguma coisa assim, pô, eu esqueci agora o nome do medalhão, né, que parece que é um medalhão unilístico, que poderia ajudar as pessoas e tal, então, a mãe dela que falava muito sobre isso com ela, desde criança, né, então, ela queria encontrar esse medalhão, né, E a Andreia Rohner, o pai dela, era um negócio milionário de tecnologia e tal, acho que até um celular e um negócio, por tanto que tem esse lance desse obsidian nosso, aquele negócio das lentes de realidade virtual que a Andreia trabalha, mas só que aí eles iam acabar, o pai dela ia perder 70% da produção, ia perder 70% da companhia, porque estava aí, ia ruim, para ela falar, não, mas eu não quero levar você para esse caminho, então você está demitido, ela mandou ela embora da empresa e tal, para poder deixar ela não perder todo, para poder continuar a vida dela normal, só que aí, nesse meio tempo, ela encontrou justamente com a Lena, e a Lena disse que ela tinha escaneado um satélite, um local aí, por uma ilha, uma ilha volcânica, mas que nunca era atingida pelas larvas volcânicas e tal, então ela escaneou e descobriu lá, aí descobriu lá um desenho, um símbolo daquela, igualzinho do medalhão, esse medalhão, Cracô, é Cracô, não é Cracô, não é Cracô, não, não é Cracô, não é Cracô, não é Cracô, não é Cracô, não era Cracô, não é Cracô, não é Cracô, não é Cracô, não, ele falou assim, não, mas meu pai, ele está muito doente, não sei o que, eu estou precisando de mim agora, não, mas você não falou que, é, daqui a uma semana que a diretoria vai voltar lá, não é, então, isso vai levar no máximo uns três dias, vem com Bom, eu vou. Elas tinham outro lance, porque ela era tão amiga, né, que gostava do mesmo filme, né, do Titanic. A Andréia, né, ela tinha aquele negócio de que ela queria viver tipo a Rose, né, porque a Rose depois de Titanic, né, porque ela pegou a vida, né, e viveu a vida ao máximo, né, foi essa história do filme. Então, a Andréia tinha esse lance, ela queria ser igual a aquela. Então, por isso que... E a Lena, pô, também, tinha também o mesmo coisa, né, e ela falava assim, não, como a Rose disse, né, você pula que eu também pulo. Então, eram amigas mesmo, eram amigonas. Só que aí, né, elas estão lá, tentando achar, encontrar o local, aí chegaram num lugar, num beijo sem saída. Aí a Lena, não, peraí, peraí, mas tem que olhar que não sei o que lá, blá 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 blá. Ela olhou assim no chão e viu uma serpente, né, assim, a serpente é uma seta que indica não sei o que e tal. Aí mostrou, aí chegou perto dessa, do local, tinha umas flores, né, assim, umas flores lá, não sei o que, acho que é cabeça de serpente, se eu não me engano, o nome da flor lá. Aí a Andréia, você fica indica no local, não sei o que e tal. Ela foi chegar perto assim e quebrou. Tipo, ali era a entrada, né, pô, dessa caverna aí, pô, quebrou a baile, ela caiu lá dentro. Outra coisa que realmente fica difícil de você acreditar, né, pô, a queda, eu acho que era por uns 3 ou 4 metros, mais ou menos. A Andréia ficou inteirinha, né, o negócio quebrou, tipo uma laje que tinha ali, né, protegendo o local da entrada, ela cai, porra, você vê que quando ela tá lá no chão, que você que filma de lá, você vê que é bem alto a parada que ela caiu, mas não, ela tava inteira, né, não se machucou, não. E outra coisa também, os vestígios da laje que tá protegendo a coisa lá, depois não aparece o que tava no chão lá, não parecia que era a laje daquele tamanho que caiu lá, não. Mas tudo bem, tudo bem, vamos relevar. Então, né, a Lena fala, não, calma aí, Andréia, vou tirar você daí, não sei o que, tal, tal, tal. E nesse exato momento, a Andréia vai masculhando por ali e ela vê o medalhão, pô. Ela tava no local, né, tava no medalhão mesmo. Só que aí, cara, pô, aparece lá um mensageiro, né, aí dizendo pra ela que, pô, ela tem que pegar o medalhão, não sei o que e tal, que aí, pô, tudo, tudo que vai acontecer aí, pô, o pai com o pai dela, pô, tudo vai ser, ela tem que pegar o medalhão e tal. Aí, isso, ela fala, pode salvar o pai, que não sei o que, tal. Ela falou assim, não, mas não, não sei o medalhão, não, a Lena, pô, precisa dele, que não sei o que e tal. Ela falou, não, vou pegar. Ela falou assim, não, você tem que pegar o medalhão. Ela falou e pegou, pegou o medalhão. A Lena, quando a Lena entrou no túnel lá, né, pô, tá, viu que o medalhão não tava lá. Ah, não, acho que foi alguém que pegou, que não sei o que, tá, vamos lá, pô, tô, tô, tô. Eu sei que elas saíram dali, aí as coisas pra André começaram realmente a melhorar. A empresa dela, a concorrente da empresa dela foi a falência e as ações da empresa dela subiram demais e tal. Tanto que ficou a empresa por milionário e tal, essa obsidian norte, né? Ficou feliz e tal, passou um tempo. Aí ela conheceu o Russell Rogers, que é o Riffy Horner e depois a gente descobriu que todos, tanto ela como o Russell Rogers também trabalhava para essa coroa que era parte do Leviathan. Eu falei, caraca, tudo faz sentido, tudo conectado, né? Porque passou um tempo, aí ele tá lá, tava comemorando, acho que era seis meses de noivado, né? Ela com esse, com o Russell Rogers. Aí ele encontra a coroa, a coroa aparece. Pô, é engraçado que não falou o nome da coroa. Pode, de repente, pode ser mesmo a Gretchen, que é a vovó vontade. Pode ser ela, pode ser, porque eu não falo o nome ainda não. Mas Leviathan, né, pô, e tal, mas será que o Leviathan tem alguma coisa a ver com a Popolis, cara? Lá com o Darkseid, não sei, mas pode ser sim, pode ser. Então ele encontra com a Andrea e fala assim, nossa, muito bonito ele, sabe, não sei o quê. Aí a Andrea, não, 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 não tem trocada aqui não, achando que a coro tava rapidinho. Não, não quero o seu dinheiro não, só quero o seu serviço, a sua lealdade. O mensageiro falou que a gente vinha, que você tinha que responder o chamado. Aí ela falou, você vai encontrar tal, falando de tal, e pô, você vai matá-lo. Aí ela falou, não, mas que isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou você quer que volte tudo ao seu pai, que não sei o quê, vai começar a passar a mão de novo, ele vai subir no teto e, por tal, um passo mais pra esquerda, né? E aí ele vai, ah, adeus, é Selito, é um nome como o pai chamava ela, né? Ela disse que o negócio era sério mesmo. Então, pô, ela vai justamente fazer, pô, usa o medalhão. O medalhão tem propriedades aí, pô, que você bate três vezes nele. Aí quando ela bateu três vezes no medalhão, pô, ela se transformou nessa personagem aí das sombras aí, que andava pelas sombras, né? Porque ele podia sumir pelas sombras, ninguém pegava. E também ficou, pô, poderosa, porque ela lutava com o pessoal lá, pô, tá? O pessoal lutando. Então ela chegou nesse governador, né? Era um governador aí. Chegou aí, pô, já quebrou o pescoço dele, quase, assumiu nação de mão, que o Raminin viu. Aí já foi a primeira missão que ela teve que fazer. E aí, né, pô, né? Ela ficou, tava naquela meio que, por exemplo, que tava, né? Realmente com o problema. Aí quando o Russo encontrou com ela, né? Aí perguntou, por que isso tá diferente, André? O que tá acontecendo, pô? Fala comigo, e tal. Não, não, tô cansado, vou tomar um banho pra água do Rio. Aí, isso ele vai, né? Vai, começa a investigar, olhar as bolsas da bolsa dela. Aí acha o medalhão. É nisso que ele acha o medalhão, que ele olha assim com o espelho de novo, pô, aí a coroa tava atrás dele. Essa coroa do Leviatane. Aí chegou, pô, já, com uns capangas, os capangas já, pô, já meteram uma porrada nele. Se não, pô, ele sabe demais, pode matá-lo. Aí André chega na hora. Aí ela, pô, explica, não, não, não faça isso, não faça isso. É, ele é especialista no negócio aí de bela, tecnologia, né? Pô, tal, aí pode ser muito útil pra você. Aí você, então tá. Aí a coroa deixa pra lá, não pega, e usa todas as paradas por no grosso, né? Faz, é, se transforma aí no hip-hor. Aí você, caraca, não, quer dizer, a André fez isso justamente pra poder poupar a vida dele, né? Porque aí se ela coroa já ia matar, né? Aí você, ela falou, poupar a vida dele. Então, ficou os dois ali, é, trabalhando pra esse Leviatane. Eu sei que, pô, é, como o Hip-Herval tava preso lá, né? A André, a pô, foi pedir a Lena ajuda pra poder, é, ela conseguir entrar onde eu, porque a Supergirl tava aguardando ele, né? Então, foi difícil ela passar por ela. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou te ajudar. Ela tava pensando, pensando várias vezes assim e tal, porque realmente depois que ela descobriu que a André tinha pego medalhão, né? Então, aí cortaram a amizade, foi dali que surgiu esse negócio de a André por ter sido traída, né? E tal, e por isso ela achou que, mas não tem nada a ver com o lance da cara, pô. A cara só não contou pra ela que era Supergirl, pô. Isso não tem nada de traição nisso aí, não. Achava, pô, a Lena, aí eu sei que ela tá, pô, misturando as bolas. Mas tudo bem, aí a Lena, pô, não pensou assim, não, é, realmente toda vez por me trair e tal. Mas não quer dizer que eles não possam ser, é, não possam ser usados, né? Então, ela vai usar, aí foi isso que ela fez, ela vendeu a catcall pra André, justamente por isso pra ter ela ali próximo, né? Poder usar esse negócio dessa lente, né? Foi o que ela acabou usando, né? Pra poder fazer um negócio lá da Gondasquil lá, que ela agora consegue controlar tudo. Então, ela vai ajudar a André, pra poder a André salvar o Russell Pro, porque ela disse, pô, prova não vai salvar o Russell Rogers. Porque ela disse que não queria matar, queria salvar ele. Então, é, acontece, a Lena dá um negócio pra ela, né? Que tipo, um emissor dessas ondas, dessas ondas Q, que aí, por controlar geral, por exemplo, do D.O., cara, pô, achei que foi interessante, mas com uma salvaguarda, né? Não fazer mal a ninguém. A pessoa tá controlada, mas não pode fazer mal a ninguém. Isso foi bem interessante. Eu só não entendi por que que a Alex não foi afetada. Ela vai falar um dia ou depois, tá todo mundo falando coisa, mas ela não conseguiu ser afetada. O John sentiu que era um ataque psíquico, né? Ele pensou até que ele foi o Malefic. Depois o Briniac falou que não, porque ele não sabe quem é que ele foi o ataque, mas não era, com certeza não era o Malefic. A Maria ainda vai tentar descobrir quem é. E eu sei que, cara, pô, ela consegue tirar o seu relógio de lá. Porque a Lena, depois, ela aciona, chama a Supergirl por aquele relógio, né? Pra Supergirl por lá. Diz que tá com problema, tá em perigo, né? Ela vai acionar o relógio da Supergirl, vai poder ajudar ela. Só que aí a Lana aciona um negócio lá que embaralha o sinal lá do negócio do Juju. Então ninguém pode conseguir, ele não consegue entrar em contato, não consegue nem a Alex aciona o relógio lá pra ele poder chamar a Supergirl, mas a Supergirl por mim nem escuta, né? Eu sei que ainda, eles tentam enfrentar essa Mulher das Sombras aí, que é a Andrea, né, no caso. Só que a Andrea vai, ela consegue soltar dois bandidos lá, né? Que aí usam aquele hospedeiro, né? Usam aquele alienígena das aranhas pra poder poner os dois portários e tal. O Jon Jones, ele também vai pra lá pro Juju contra o Juju e pedi-los. Até que quando eles já estão quase perdendo, né, a esperança, aí chega a Supergirl, né? A Alex vai e grita, né? Tô no Supergirl. Aí a... não tem como, aí a Supergirl escuta, né? Lógico, claro. A Alex tá com problema, pô. Eu já volto e vai pegar e sai, vai dizer, chega lá, ela pega um comendo, começa enfrentando, né? O engraçado é isso, a Supergirl, cara, cara, ela é de raço, mano. Ela chegou, ela deu uma ombrada na André, que jogou a Andrea, ela bateu a Andrea no meio, pela pancada que foi, mas não. Tudo bem, é quadrinho, né? A gente tem que relevar. Mas aí eu chego, não, você não vai, não vai, é... Pensa que vai tentar, vai machucar meus amigos aqui quando eu estiver aqui. Eu não vou deixar isso acontecer. Só que aí o... O Russell Rogers se solta da tela, aí ela falou assim, não, não faça nada, não faça mal não, a gente vai conseguir te ajudar e tal, porque a intenção justamente era tirar todas essas... Aquelas tecnologias dele e tal, mas se tirasse também, ele poderia morrer e tal, cara, era complicado. Mas ele vai, apaga a luz lá, né, do corredor de eu, E aí o André vai fora junto com ele. Pronto, ele foi fugindo, né, parado, beleza. E os dois estão andando lá por no... Estão andando lá por no aeroporto, parece que já iam embora, ele fugir. Mas aí, pô, era... Aparece o cara, vai, pô, eu não tiro o Russell Rogers, né? Aí aparece aquele mensageiro do primeiro lado. Aí falou, pô, você não pensou que você poderia ficar por si mesmo, né? E o seu serviço, você tem que continuar ainda servindo a Leviathan. Aí falou assim, não, mas você não tem mais o medalhão, porque ela deu o medalhão com a lena, né? Ela pegou o medalhão com a lena. Aí falou assim, não, mas o poder nunca veio do medalhão. O poder vem da escuridão que tem dentro de você. Então a André, pô, já é, pô, né? Ela é má mesmo, né? Má de natureza. Cara, e agora é só aguardar o próximo episódio, né? A lenda, pô, termina o episódio, ela... Fazendo aquela... Fazendo uma simulação onde ela vê a mãe dela com ela, pequenininha e tal. E ela falou, mãe, eu encontrei, eu encontrei o medalhão. Mas aí o medalhão, pô, realmente não vai servir pra ela nesse lance, pô. Eu sei que ela pede pra a Hope, né? A Ivitex Maxx, eu vou fazer ela mapear todo aquele... Pra filmar o medalhão, né? Porque ali tinha alguma coisa em código. Aí, pô, eu sei que dá as pá... Parece... Ela mapeia tudo ali. Aí aparece a palavra Leviatã. Ah, falou assim, agora, pô, é... Acione as memórias, pô, da Ivitex Maxx. E pra saber tudo que ela sabe sobre Leviatã. Pô, termina aí o episódio. Interessante, interessante. Super legal, tá bacana, bacana, né? Apesar de que ainda não falou nada da crise das infinitas terras, né? Já conhecia o sexto episódio. Mas, pô, incrível é que... É... Tá interessante, cara. Tá interessante essa história toda aí agora, pô, da Lena. De ela, pô, né? Tá acabando, né? Com o nível e a vítio das pessoas, né? Porque ela, pô, justamente... Com esse negócio de ela fazer... É... A pessoa, pô, né? Não fazer mal a outra. É justamente, é isso. Acabar com o nível e a vítio, cara. E isso, pô, tem a ver com a equação anti-vida. Que é o que o Darkseid persegue tanto isso, né? De repente, você deve ter... Deve ter aí como uma ligação aí no final aí da sexta temporada. Cara, vai ser interessante. Vai ser muito interessante mesmo, cara. Eu... Vocês já sabem como é que eu assisto um episódio desse, né? Empolgadíssimo, né? Me amarro. Me amarro. Gosto muito mesmo. E fico sempre ansioso pra poder conferir o próximo. Mas agora eu quero saber de vocês mesmo, guai. Vocês já assistiram esse sexto episódio aí da quinta temporada do Dia Supergirl? Se vocês já assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que que vocês acharam do episódio, o que que vocês mais gostaram. Ou até se tiver algo que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixem de comentar. Como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga nossa fanpage nerd se quiser, porque eu trocamos essa ideia diariamente, a fanpage pode entrar no canal. E ali você tem acesso ao seu nome do nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nessas redes sociais aí, pra gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. Minhas redes sociais é a maior forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente nas redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, mas eu acho que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. Apresente o nerd se quiser, pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas séries de heróis aí que a gente gosta tanto, inclusive sobre a G1. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando fazer o canal crescer. E eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Vocês compartilhando o vídeo do canal. Vamos lá. Dá essa força aí. E pra encerrar, eu sou o Nerd do Século XX. Feliz da vida. No Século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.